Música Essa é a mesa que eu utilizo aqui em casa para estudo e para os meus freelancers. Meu nome é Beto, eu trabalho como webdesigner hoje em uma empresa, mas também tenho grande apreço para o terminal e para a parte relacionada ao Linux, só não consegui ainda migrar totalmente para o software de edição de imagem do Linux, então ainda acabo utilizando um pouco o Dualboot justamente por causa desses editores como o Photoshop. Só falando um pouco aqui, eu tenho um notebook Asus com SSD de 250, que é ligado no monitor TV da OC de 19 e ligado através do HDMI. Eu não consigo utilizar direto o teclado e o mouse só do notebook, então acabo utilizando uma parte, o mouse pede do diablo, da época que eu jogava ainda, agora não dá tempo nem de respirar mais. Eu ando estudando o PHP e o Framework Lara para um projeto com um amigo, e aqui do lado tem ainda um outro computador, um outro monitor, que a minha esposa utiliza, nós dividimos a mesa aqui em casa, que a gente gosta de jogar um MOBA junto. Vou falar o nome do jogo para o pessoal não ficar me zoando, e o sistema operacional que eu utilizo é o Ubuntu, com o tema Arc Solid Dark, se não me engano, com o tema de ícone também relacionado. E aqui embaixo também tem a caixa do mais recente presente que eu me dei, quase levei o desquite, mas ele, na verdade, não fica aqui, só está a caixa, ele fica na sala, senão eu não consigo utilizar, e na verdade eu não consigo estudar nada, se esse Silvio de Olímpico ficar aqui na minha mesa. E esse é o meu local de trabalho e de estudos, tá? Valeu, obrigado, tchau, tchau!